Música De plano, queria saber o que ela tá pensando Me aproximei como quem não queria nada E percebi que estava interessada E suas amigas também estavam na bala A junta todas, vamos pra minha casa Por quê? Porque hoje tem farra, mulher E bebê, eu te vi no baile Roubando a cena, esbanjando o charme Baby, eu te vi no baile Dieguinho, tamo junto Parado